E a TV Tarubá procurou em Curitiba o presidente da Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Paraná para comentar a paralisação dos caminhoneiros. Quem tem os detalhes é o repórter Alan Medeiros. A Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Paraná é contra a manifestação dos caminhoneiros. Sobre esse assunto eu converso agora com o presidente Sérgio Malusselli. Presidente, por que a federação se coloca contra essa manifestação? As reivindicações são justas e similares, inclusive, aos empresários. Mas a forma está sendo errada. Nós estamos prejudicando outros setores produtivos, o Estado. Nós já estamos com desabastecimentos em algumas cidades, com a falta de combustível. E já está havendo até alguns exageros. Seria de bom ouvir que os líderes dos caminhoneiros tivessem o bom senso de resolverem de forma institucional e resolvendo o problema, negociando com o governo. O que a federação pretende fazer a partir de agora, Sérgio? Hoje estaremos em reunião em Salvador com todas as entidades, com a Confederação Nacional de Transportes, para realinhar uma pauta dos empresários junto ao governo federal. Obrigado pelas informações. De Curitiba, Alan Medeiros, para o Jornal Tarobá, primeira edição. Bem, a situação é a seguinte. O abastecimento de gasolina e óleo diesel em Londrina, este está garantido. Esses produtos chegam ao pool de combustíveis, que fica aqui, através de vagões de trem. Então não correm o risco de ficarem parados nas barreiras, nas estradas. Já a situação do álcool é diferente. Como o produto vem das refinarias, que não tem acesso ao transporte ferroviário, o álcool começa a faltar, sim, em alguns poços aqui da cidade de Londrina. O problema mesmo está nas cidades em que a gasolina, o álcool e o diesel só chegam através de caminhões. Nestas cidades, o caos realmente está instaurado. E já começa a exploração de donos de poços, inclusive com registros de gente vendendo gasolina a R$ 6,00 o litro. Um absurdo. Outra coisa, temos um risco eminente nessas cidades, o risco da falta de segurança pública. Viaturas da polícia e ambulâncias vão ficar sem combustível logo, logo. O governo precisa agir rápido. Não vai demorar muito para os caminhoneiros perceberem que se interditarem a saída do pool de combustíveis ou as ferrovias na região, eles param o estado em poucos dias. Governantes, tic-tac, tic-tac, vamos acordar.